que não tem nada a ver com Nossa Senhora. Olha, isso também é blasfêmia, hein? Tô falando sério. Você precisa conhecer a devoção que vai te salvar nesses tempos que são os últimos, os tempos do Apocalipse. A devoção à Sagrada Face. Nosso Senhor deixou a devoção à Sagrada Face para nos ajudar nesse final de tempos. Para nos salvar nesses tempos do Apocalipse. O demônio tentou esconder a história da Sagrada Face. Tentou esconder de você a devoção que Nosso Senhor pediu e mandou que tivéssemos em nossas casas a Sagrada Face. Mas nós da edição em Sagrada Face trouxemos para você a história completa da devoção à Sagrada Face nesse livro, a Sagrada Face Através dos Tempos. Então não perca a oportunidade de ter esse livro onde você vai conhecer toda a história da Sagrada Face, as promessas de Nosso Senhor e os avisos que Nosso Senhor fez para os nossos tempos. Muitos santos eram devotos à Sagrada Face. Seja você também conhecendo a Sagrada Face Através dos Tempos. Clique no link na descrição deste vídeo para você acessar a loja Sagrada Face para você ter então o livro A Sagrada Face Através dos Tempos. A obra de reparação e a reparação pelas blasfêmias. No dia 26 de agosto, a Venerável Irmã Maria de São Pedro também escreve, naquela continuação, nós vimos primeiro a flecha de ouro. Tá certo? Nós começamos pela flecha de ouro, mas no mesmo dia 26 de agosto de 1843, Nosso Senhor também inspirou a ela outras coisas. Então ela diz, No dia 26 de agosto de 1843, além da flecha de ouro, Nosso Senhor também me inspirou a compor um pequeno exercício de reparação na forma de 24 atos de adoração para expiar as blasfêmias proferidas a cada hora do dia. Nosso Senhor, mais tarde, teve a bondade de me revelar que este exercício de reparação que eu fazia era agradável a Ele, mas Ele quer que essa devoção se espalhe. O Salvador, então, me fez compartilhar Seu próprio desejo ardente de ver o nome de Seu Pai Eterno glorificado. Ele ainda me fez entender que assim como os anjos cantam Santos, 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 sem cessar, também devo me dedicar a glorificar Seu Santo Nome. Ao fazer isso, Ele me assegurou que eu cumpriria a ordem que Ele havia me dado há pouco quando Ele me disse para honrar Seu Sagrado Coração e também o coração de Sua Santa Mãe, pois esses dois corações estavam sendo continuamente feridos pela blasfêmia. Então eu paro aqui e vamos analisar essas primeiras partes dessa continuação da revelação da venerável irmã Maria de São Pedro, de Nosso Senhor a ela. Então, além da flecha de ouro, Nosso Senhor a inspirou um pequeno exercício de reparação na forma de 24 atos de adoração para espiar as blasfêmias de cada hora do dia, ou seja, das 24 horas. É o que eu tinha acabado de falar a respeito de que Nosso Senhor é ofendido a todo momento, a todo instante, a todo minuto, a cada hora. Nós devemos ser reparação viva, Nosso Senhor, fazer reparação perpetuamente. Porque a reparação, ela contém a adoração a Deus. Ela contém um pedido de perdão a Deus, um pedido de misericórdia. Ela, através da reparação, se entende o sofrimento de Deus e se, então, consegue abrandar a ira de Deus porque amamos mais a Deus, porque nos dedicamos mais a Ele, a enxugar a sua santa face, a sua sagrada face ofendida pelos blasfemadores. Quando nós, às vezes, na correria do dia, não percebemos exatamente o que ela acaba de dizer, que as blasfêmias são proferidas a cada hora do dia. Ou seja, a cada minuto, de cada hora, tem alguém blasfemando. Nessa exata hora em que estamos reunidos aqui, há várias pessoas blasfemando. Há várias pessoas que estão ofendendo a Deus propositalmente. Há várias pessoas que estão simplesmente abraçando o demônio, abraçando justamente a heresia, apostasia, o cisma, tudo para ser contra Deus. Nosso Senhor vê tudo. Então, a cada hora do dia, não nos esqueçamos de Deus. Por isso, Nosso Senhor inspira a ela esse exercício de reparação. Por que exercício? Porque realmente devemos exercitar pensar em Deus. Devemos exercitar pensar mais nos sofrimentos de Deus, na paixão de Cristo, como devemos, quando vamos para a rua, quando vemos ali, estamos passando pela cidade, vamos comprar alguma coisa, enfim, por exemplo, quando a gente aqui tem que sair do anemitério para ir à cidade. O que tem que ser feito? O que eu faço? Que Nosso Senhor já tinha me inspirado nisso antes, de eu ler aqui, na Averma Maria de São Pedro. eu busco tentar ver tudo à minha volta com os olhos de Deus. E quantas vezes eu vejo tantos pecados, tantos pecados cometidos contra Deus. Às vezes não é uma palavra, às vezes é o jeito da pessoa estar vestida, às vezes é uma frase numa camiseta, que é contra Deus, que é contra a igreja, às vezes é uma conversa que você acaba ouvindo, às vezes é uma maneira de se expressar, uma maneira tanto assim, com palavras, quanto sem palavras, só no jeito de agir. As propagandas, as músicas, os outdoors, as propagandas em vários sentidos visuais, para a gente ouvir, para a gente ler, você vê em diversas vezes quantas, quantos, quantos, quantos pecados, quantas ofensas contra Deus. À nossa volta, como diria um escritor, estamos cercados de heresias a todo momento. Então, você chega, você está na rua e você vê uma pessoa carregando um cachorro num carrinho de bebê. Tá, qual o problema disso? Ai, que bizarro, né? É claro que tem um problema. ela acabou de rejeitar a criação de Deus tal como ele fez. Nosso Senhor não fez os cachorros como filhos do ser humano. Nosso Senhor deu o sacramento do matrimônio para que, através desse sacramento que é ligado com ele, se houvesse, então, a graça de ter os filhos. Carne da carne, sangue do sangue, filhos de Deus, seres conscientes, seres que realmente, nós seres humanos, fomos agraciados por Deus como filhos dele. Nós, você não vai batizar um cachorro porque ele não entende a fé, porque, mais do que, ele nunca entenderá a fé, porque ele não raciocina, ele não pensa, ele não sente. Agora, uma criança, essa, você a educa na fé, essa vai entender a Deus. E sim, ela entende a Deus desde o começo, sim, se a gente assim incentivar. Por exemplo, pega Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, quando ela era criança, ela queria ser eremita. Por quê? Por quê? Porque ela lia, junto da mãe dela, a mãe dela lia para ela histórias de santos eremitas. Então, ela abstraiu isso para ela e ela, desde pequenininha, queria ser eremita a se entregar a Deus e queria ser mártir por amor a Deus, como os santos faziam. Porque ela se inspirava naquilo. Então sim, a criança, sim, ela, se você assim incentivar, ela irá entender. Agora, um cachorro, um gato, um qualquer animal não irá entender nunca, jamais. Então sim, quando você olha uma coisa dessa, não é só, nossa, que coisa bizarra, nossa, não, é um pecado sim contra Deus. É um pecado contra Deus porque você está rejeitando a ordem de Deus, como ele colocou as coisas. Sendo assim, você está se rebelando contra Deus. Quando você está na cidade e você, então, tem lá aquele monte de propaganda e começa aquela música numa farmácia, porque tem farmácia que hoje em dia bota música, sexual pra caramba, não vou nem falar o que elas dizem porque são obscenas. Tá certo? Então, aquilo ali é um pecado, gente. Ah, mas eu não, eu realmente, olha, você não está querendo pecar, mas outras pessoas gostam dessa música senão não teriam colocado. Então, é um pecado contra Deus, é um pecado contra a castidade, sendo assim, é um pecado contra Deus também que colocou, Deus colocou mandamentos, Deus colocou uma ordem e simplesmente o demônio vem com a rebelião através do pecado do orgulho, colocando nas pessoas fazer tudo contra Deus. Então, você está passando na rua e vê uma moça de uns 15 anos dizendo eu sou a bruxa que vocês não conseguiram matar. Sabe? Além da ignorância, eu não vou nem partir dessa parte da ignorância da pessoa, porque é muito ignorante. Mas, eu vou falar no sentido justo do que a gente está falando aqui, do pecado. É sim, mais um pecado contra Deus. Ou seja, ela acabou de dizer que ela prefere a bruxaria. É só isso que ela fez, entende? Eu sou a bruxa que vocês não conseguiram matar. Ou seja, primeiro, está atacando a Santa Igreja sem fundamento e sem base porque ela não estudou a história, obviamente. agora, segundo, segundo, ela simplesmente está abraçando eu prefiro ser bruxa do que ser santa. É isso que ela está falando. Eu prefiro ser bruxa do que abraçar a fé. É isso que ela está dizendo nessa frase. Então, ela está abraçando o demônio numa única frase. Então, você vai andando na rua, você vai andando na cidade e você vê diversos pecados contra Deus. Além daquelas lojas de lingerie ou lojas comuns de qualquer roupa, assim, né? Até que tem roupa de frio, sei lá o quê. sempre tem alguém para estar vestido como, assim, não vou nem falar, me veio a palavra, mas eu não vou falar, né? Assim, vestido de uma forma totalmente imodesta, sem pudor nenhum e colocada bem na frente. A pessoa que fez, a pessoa que está posando para a foto, ela está em pecado, a pessoa que tirou a foto está em pecado, a pessoa que teve a ideia do marketing está em pecado, a pessoa que colocou esse outdoor está em pecado e está incentivando todas as outras pessoas que estão passando na rua a pecar. Entende? Por que é reparação por todas as horas do dia? Porque a todo momento, a todo instante, estamos cercados, Jeresias, estamos cercados de profanações, de blasfêmias, de pecados contra Deus, que se você não tomar cuidado, você pode, sem querer, no meio do tumulto de uma cidade, por exemplo, no caso do exemplo que eu estou dando, no meio do tumulto de uma cidade, ou na internet, vamos falar de internet, você está rodando, por exemplo, o YouTube aí e sempre aparece, do nada, você está indo assistir, por exemplo, um vídeo da TV Nossa Senhora de Fátima, vamos dar o exemplo que você foi assistir um vídeo da TV Nossa Senhora de Fátima, ou um vídeo das servas da Sagrada Fácil, e de repente aparece uma propaganda que o YouTube resolve colocar sobre maçonaria, ou uma propaganda mostrando quase tudo e mais alguma coisa com um produto de maquiagem, que eu não sei o que tem a ver uma mulher seminu com maquiagem, então, você tem que tomar cuidado, mas tem que ver, justamente, que Nosso Senhor está sendo ofendido todos esses momentos, todos esses momentos, tá certo? Então, Nosso Senhor inspira a ela, esse exercício, porque devemos nos exercitar a ver as coisas como Deus vê, um exercício de reparação, devemos exercitar fazer reparação constantemente, ser reparação viva, porque Nosso Senhor está sendo ofendido sempre. Nosso Senhor, mais tarde, teve a bondade de me revelar que este exercício de reparação que eu fazia era agradável a Ele, mas Ele quer que essa devoção se espalhe, é por isso que é a sua parte divulgar a obra de reparação. Nosso Senhor, Ele se agrada conosco fazendo a reparação, mas Ele quer que outras pessoas façam, para que outras pessoas olhem para Ele, para que outras pessoas olhem a sua face e entendam e tenham, então, a chance de, vendo o sofrimento de Cristo, parar de pensar nelas mesmas e, então, se converter para que por isso, devemos divulgar a obra de reparação e devemos divulgar para aqueles que não a conhecem, que estão no caminho de Deus, mas não conhecem a reparação, não conhecem a reparação, então, elas não sabem como estar mais próximas de Deus, porque, antes de você estar aqui, você também não conhecia a obra de reparação, você também não sabia o que era reparação, você não sabia o que era devoção à sagrada face, muitos não sabiam, está certo? Não sabiam o que era verdadeira, falsa igreja, aquela, tudo mais, e você soube porque a gente fez divulgação, então, agora é a sua vez também de compartilhar isso, nosso senhor te deu, então, como diria o professor Emílio, não seja coveiro da palavra, divulgue, divulgue a obra de reparação, porque é agradável a Deus, está certo? E esse ato de fazer reparação, nosso senhor está comparando para ela, que é assim assim como os anjos que cantam santo, 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 ou seja, a reparação é sim um ato de louvor, de adoração a Deus, porque é um ato de amor a Deus, então toda vez que a gente faz reparação é por amor a Deus, para ver o sofrimento de Deus, para abrandar a ida de Deus, para pedir o perdão, para pedir misericórdia, por amor a Deus, tudo por Deus e para Deus, está certo? Ao fazer isso, ele me assegurou que eu cumpriria a ordem que ele havia me dado há pouco quando ele me disse para honrar seu sagrado coração e também o coração de sua santa mãe, pois esses dois corações estavam sendo continuamente feridos pela blasfêmia, ou seja, aqui nosso senhor revela a ela que nossa senhora também é ofendida, e sim, nós vemos muitas ofensas contra a nossa senhora, eu vou dar um exemplo, no facebook, eu ando aparecendo para mim em grupos que se dizem católicos, ando aparecendo publicações para mim, toda vez que eu entro para divulgar alguma coisa, uma nossa senhora diferente, entende? Uma nossa senhora moderna, tá? Não é essas pinturas sacras que a gente traz aqui, quando é uma festa de nossa senhora, a gente traz aqui, não é uma pintura de nossa senhora como essa aqui, né? Numa imagem bonita dessa, não é uma, igual aquele quadro de nossa senhora do bom conselho, nossa senhora do perpétuo socorro, não, é uma nossa senhora maquiada, ah, é, é uma nossa senhora cheia de capricho, né? Cheia, assim, elegância, entende? Como eles gostam de falar, ou seja, cheia de vaidade, que não tem nada a ver com nossa senhora, então, por favor, não me compartilhe esse tipo de imagem, por favor, tá? Porque isso, olha, isso é, olha, isso também é blasfêmia, Tô falando sério, porque você está fazendo nossa senhora como se ela fosse vaidosa, nossa senhora foi concebida sem pecado, nossa senhora tem que ter respeito pela mãe de Deus, então, você terá respeito pelo próprio Deus, porque Deus deu nossa senhora para nós como exemplo, falando aí para as mulheres como exemplo de mulher, mas deu a todos os católicos, homens e mulheres como exemplo de virtude, e não de vaidade, não tem nada a ver fazer nossa senhora vestida como se ela bota as roupas assim, corta, eu já vi isso, montagem assim, escancarada, pega uma imagem antiga, uma pintura antiga, por exemplo, do imaculado coração, recorta a cabeça de nossa senhora e coloca uma nossa senhora toda maquiada, vê bem, vê bem um negócio desse, isso também é um ato blasfêmio sim, é um ato totalmente desespeitoso, também com nosso senhor, eu ando vendo imagens assim também, é um absurdo, porque assim, nosso senhor com todo cabelinho cacheado, como se fosse esses cabelos moderninhos de hoje em dia que o pessoal fica tudo cuidadoso e mexer e sei lá o que, e nosso senhor com a bochechinha mais vermelhinha como se tivesse passado, né, maquiagem, vê bem, vê bem um negócio desse, que falta de respeito é essa? Entende? então sim, nosso senhor, nossa senhora estão sendo ofendidos a todo, 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 todo momento e nós devemos perceber isso e às vezes, é claro, a ofensa não é tão escancarada, às vezes, né, é uma palavra, é um jeito de falar, mas nosso senhor conhece os corações e não quer dizer e ele sabe a maldade, a malícia dessas pessoas, você pode até não perceber, mas nosso senhor está percebendo, então, mesmo que você não perceba, faça a reparação, sim, porque nosso senhor, nossos senhores estão sendo ofendidos e nós não devemos ser insensíveis a Deus, não devemos ser insensíveis a nossa mãe, porque ela é nossa mãe, nossa senhora é nossa mãe, Maria Santíssima é nossa mãe, não devemos ser insensíveis para com nossa mãe, que é tão sensível, que é tão sensível quando nós pedimos a sua intercessão, o seu auxílio como medianeira de todas as graças, como auxílio dos cristãos, tá certo? Além disso, ele também me fez compreender que essa devoção não me impediria de honrá-lo em seus mistérios como costumava fazer, pois em todos os mistérios de sua vida, seu coração sempre sofreu com o pecado da blasfêmia. Vejam que o nosso senhor, aqui ela está falando, quais mistérios que ela está falando? Ela está falando da vida de nosso senhor, porque a irmã Maria de São Pedro, ela meditava toda a vida de nosso senhor, desde o anúncio do anjo à nossa senhora até o nascimento e até a morte e ressurreição, a assunção, enfim, a vida inteira de nosso senhor, ela meditava completamente. Ela poderia ter pensado assim que, nossa, será que isso não vai atrapalhar uma nova devoção? será que não vai tirar eu da minha anterior devoção? Às vezes dá, às vezes vem um certo receio quando a gente recebe uma inspiração de Deus, às vezes a gente vem com um certo receio, a gente tem um receio, nossa, e agora? Será que isso está certo? E nosso senhor então explica para ela como os mistérios de Deus todos estão interligados obviamente nele mesmo que é Deus. Então, eu acho muito bonita essa parte que nosso senhor fala para ela que seu coração sempre sofreu com o pecado da passão. Por que que é bonito no sentido de que nosso senhor está revelando para ela como ele é Deus e sendo Deus, ele em toda sua vida sabia de tudo e de todos os corações e por isso também daí a parte triste, a parte terrível é vermos como desde sempre as pessoas tiveram assim foram assim rejeitando a Deus desde sempre né desde sempre desde antes durante e depois nosso senhor tem vindo até nós aqui na terra então Deus que conhece tudo ofendido sempre vejam só a gravidade disso eu acho que assim eu não vou me estender muito nisso porque isso é algo que vai além da nossa compreensão porque só nosso senhor para saber como e por quem quando como ele era ofendido de todas as maneiras como ele era e é ofendido de todas as maneiras por isso a gente só deve acatar o que nosso senhor está pedindo para nós que é reparação se o nosso senhor chega e fala que ele sempre sofreu com o pecado da blasfêmia então nosso senhor está sempre sofrendo até então se ele sofria antes ele continua sofrendo até então então não devemos ser justamente insensíveis insensíveis a Deus isso é tão terrível a insensibilidade para com Deus é tão terrível mais uma vez compreendi que quanto mais agradável algo é para Deus mais amargo o demônio tenta torná-lo para que a alma desanime mas que tais obstáculos só aumentam nosso mérito se formos fiéis e se perseverarmos até o fim nosso senhor então diz para ela explica para ela que tudo que é agradável a Deus obviamente o demônio odeia é evidente tudo que é de Deus o demônio rejeita então o demônio ele vai tentar desanimar a pessoa vai tentar distrair vocês já devem ter percebido isso desde que vocês vieram para a paróquia sagarafaz de tours com certeza vocês já devem ter passado por esse tipo de experiência de desânimo de distração nossa eu ia rezar mas eu me distraí vendo alguma coisa assistindo alguma coisa lendo alguma coisa ou com pensamentos eu estava no meio da oração mas um monte de pensamento me distraindo ou o professor Emília que está convidando para uma novena e daí já vem aquele abatimento da tipo nossa mas eu não vou ter tempo nossa vai demorar mais quantas vezes isso não pode ter acontecido com você com todos nós com as obras de Deus o demônio sempre fará guerra guerra contra as obras de Deus essa é a verdade eu por exemplo eu trazendo aqui as revelações para vocês nossa distração tentação né aos montes entende é assim vem um caminhão assim distração então é campeão né para ver para eu não trazer aqui o que é para ser cansaço 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 grande cansaço porque daí você vai se distraindo com as outras coisas você se cansa e daí eu chego aqui e daí e daí pronto você vai ter que falar e agora o que você vai fazer né e daí já vem aquele abatimento tem para todo mundo gente para mim para vocês para o professor Emílio para o professor Emile enfim tem para todo mundo né a guerra do demônio contra nós contra as obras de Deus é evidente quanto mais você for agradável a Deus mais o demônio vai combater você mas foi o que a irmã Maria de São Pedro escreve ela escreve que tais obstáculos só aumentam o nosso mérito se formos fiéis e perseverantes até o fim essa é a parte boa da coisa né por isso eu tenho o costume de quando o demônio está me tentando muito está assim atormentando muito me causando um sofrimento uma aflição na minha alma eu simplesmente chego para o nosso senhor e falo que todos os sofrimentos espirituais eu ofereço a ele em reparação e muitas vezes isso já desarmou o demônio por quê? porque você transforma aquele sofrimento em um ato de amor a Deus oferecendo a si mesmo em sacrifício por amor de Cristo unindo-se a ele em sua paixão então aquilo que era amargo se torna doce por quê? porque você primeiro sabe que você está no caminho certo porque se o demônio está combatendo você é porque você está no caminho certo então faça mais ainda né continue no caminho segundo porque você está unida a Deus e quando você se une a Deus completamente se dá em sacrifício a nosso senhor ele mesmo te sustenta porque ele sofreu muito mais do que nós então para nós o que nós para nós é muito grande ele saberá nos dar o sustento a força porque dele vem toda a força dele vem toda a coragem dele vem todo o amor dele vem toda assim a graça né de nos sustentar de nos proteger de nos auxiliar então eu fico uma dica aí pra vocês né de oferecer todo o sofrimento espiritual em reparação e é claro sempre pedir vinde a Deus em meu auxílio socorrei-me sem demora tá bom nosso senhor me deu todas essas instruções para me sustentar nas provações que eu sofreria de satanás por causa desta obra de reparação de fato nosso salvador me disse que satanás faria tudo ao seu alcance para esmagar e aniquilar esta obra mas que todos os seus esforços seriam em vão porque o demônio odeia a obra de reparação por quê? porque através da reparação você esquece-se de si mesmo você olha pra Deus diretamente pensa nele diretamente isso o demônio odeia porque afinal você está mais intimamente ligada a Deus quando você faz reparação você esquece do seu sofrimento então você renuncia a você mesmo pra se dar mais a Deus pra estar mais em Deus então por isso o demônio odeia porque ele não quer que os filhos de Deus tenham amizade ou intimidade com Deus e ele obviamente não quer que abrandemos a ira de Deus afinal ele quer mesmo que a gente se perca que a gente se condene né ele quer isso mas nosso Senhor então nos dá a obra de reparação como uma via é uma via de santidade a obra de reparação a reparação viva é uma via de santidade é realmente uma obra é uma obra que devemos carregar que devemos incentivar mesmo que o demônio a combata e por isso a irmã Maria de São Pedro será tão perseguida né assim não vai dar tempo de eu ler essa parte assim pra vocês né eu nem trouxe aqui justamente porque não ia dar tempo né mas se você soubesse o tanto que a madre dela pra começar foi a primeira que começou a perseguir ela por causa disso depois o arcebispo depois o secretário nossa foi assim é terrível entende né assim mas ela sempre fiel sempre sempre na vontade de Deus e o que ela diz antes dela morrer ela fala eu sei que eu não fiz nada por mim mesma mas tudo pela glória de Deus por quê porque foi nosso senhor mesmo ela tinha total certeza que foi nosso senhor que deu a obra de reparação e ela sabia disso justamente porque quanto mais o demônio a combatia mais ela sabia que era de Deus e mais ela se entregava a vontade de Deus tá certo então louvado seja nosso senhor Jesus Cristo o que foi nosso senhor o que foi nosso senhor